Gente, estamos de volta com o programa PTV direto de Serra Negra. Cidade acolhedora e eu tô amando fazer esse especial aqui de Serra Negra, viu? Espero que você esteja gostando também. E olha, a cidade é uma delícia, repleta de cafés, restaurantes e lojas de todos os tipos. De malharias, lojas de couros e eu separei algumas dicas pra você. Confira! A nossa dica de hoje em moda couro feminina é a loja Dallas Couro. A loja mais linda em confecção em couro feminina. A moda feminina em couro passa por aqui com certeza. Gente, uma peça mais linda do que a outra. Olha, tem blusas, tem calças em couro, jaquetas, todas as cores, gente. Tem caramelo, vermelha, a vinho, a chocolate, a café, as pretas então com acabamento impecável. Pensa numa jaqueta que veste bem, vai te deixar elegante. Toda mulher precisa ter em casa, no armário, uma peça em couro pra valorizar o look. E a peça em couro legítimo, ela dura muito tempo. É uma peça que você vai ter pra sempre aí no seu armário. E o acabamento aqui dessa loja, da Dallas Couro, decora esse nome, hein, na cidade de Serra Negra. Olha, o acabamento é impecável. Tem vários tipos assim, tem os hiper dourados, os hiper prateados, os hiper fosco. Gente, uma peça mais bonita que a outra. Os vestidos são lindos, as blusas, tem short também em couro. Pra você que gosta de um short em couro pra valorizar, coloca com uma meia bacana à noite. O seu look, o seu visual vai ficar ainda mais bonito com uma peça em couro aqui da Dallas Couro, no centro da cidade de Serra Negra. E aqui ao lado da Dallas Couro, funciona a Dallas Couro Outlet. Onde você encontra peças a preços especiais, diferenciados. Então pra você que quer uma peça de couro com preço acessível, muito mais barato, também pode vir, porque a Dallas tem a Dallas Couro Outlet. Você vai levar pra casa uma peça linda, num preço que você nem vai acreditar, viu gente? A coleção tá linda, eu recomendo. Já tô levando pra casa minhas peças. Gente, olha, passa por aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. Lembrando que a Dallas Couro fica no centro da cidade de Serra Negra, na rua Coronel Pedro Penteado, número 667. É fácil, é logo no começo da rua. Tô te esperando, vem pra cá, porque Moda Couro Feminina é na Dallas Couro. Vem! Se você é apaixonada por chocolate como eu, olha só que lugar gostoso que eu encontrei aqui no centro da cidade de Serra Negra. Uma doceria que se chama Casa dos Ursos. Lógico que tem urso aqui fazendo, preparando um docinho, e a gente fala com o Dimas. A criançada fica maluca, porque quando vê os ursos, com esse chocolate todo, artesanal, gostoso, é maravilhoso, né Dimas? De onde surgiu essa ideia de falar, vamos fazer uma casa de chocolate? A princípio existe, fora do país, algo chamado Cane House. Cane House seriam casas de doce. A gente apenas incorporou um cenário com o movimento. E é gostosa essa proposta, né? Uma loja bonita, agradável, tem sabor de chocolate. É chocolate de verdade, da melhor qualidade. É padrão internacional, embora seja chocolate artesanal, né Dimas? Vocês mesmos que produzem para as três lojas. A gente tem três lojas na cidade, produzimos para as três lojas, dá um trabalho terrível de produzir, porque é extremamente artesanal. E bem feito, né? Muito bem feito. Muito gostoso. Com padrão belga de produção, né? Então a gente tem um padrão diferenciado. Hoje, Casa dos Ursos, aqui em Serra Negra, é um ponto turístico. Ele chega a ser mais que um comércio. É isso aí. E lembrando, gente, que a Casa dos Ursos doceria não é só chocolate, embora seja 80%, a proposta é essa, né? Sim. Mas tem cocadas, tem doce de leite. Ai, gente, aquela doce de leite. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Pé de moleque, tudo de bom, né? Tudo de bom. E as trufas, né? Você tem quantos sabores hoje? Uma grande variedade de trufas? Tem uma variedade de trufas. Essa loja é especializada em trufas. Como é que é a loja lá no teleférico? Porque ela é charmosinha, ela parece um quiosque, né? Lá foi a primeira, né? A nossa primeira loja. Essa aqui é a terceira. Nós temos a segunda que fica numa galeria. E o encanto da primeira loja, ele chega a ser maior. Por quê? Porque é mais aconchegante. É uma casinha no meio da floresta. Olha só. A criançada que vem aqui pode experimentar, né? Vários doces, pode levar pra casa. Olha, tem os brinquedinhos. Tem uns 20 tipos de bombons, todos eles maciços. Os bombons são maciços, saborizados. Saborizados no padrão belga. Lembrando que a Casa dos Ursos, na cidade de Serra Negra, essa doceria maravilhosa, encantadora. Além de ter as três lojas na cidade, ainda você oferece kits pra você presentear quem você ama. Tem canecas personalizadas. É uma loja que eu tenho certeza que vai fazer parte do seu roteiro turístico quando vier a Serra Negra. Essa cidade deliciosa que a gente adora mostrar. Parabéns, então, Dimas. Sucesso pra você. A casa tem sabor de chocolate. O cheiro é bom demais. E o chocolate, ó, é 10. Eu sei que você que é exigente vai gostar. Confira em mim. Vem pra cá. Outro lugar que você precisa conhecer quando vier pra cidade de Serra Negra é a Tiquinhos Pijamas. Gente, pensa numa loja moderna, com tudo de bom, pra aquela temperatura mais baixa, aquele pijama gostosinho. Olha, a gente fala com a Gabriela, já que essa empresa é familiar, né, de mãe pra filha, né, um beijão pra sua mãe, viu, você que tá lá na costura, né, porque, no final de contas, é fabricação própria Tiquinhos Pijamas. Gente, cada coisa linda. Gabriela, o que o consumidor pode esperar aqui da sua loja pra essa coleção de inverno? Na Tiquinhos Pijamas, vocês vão encontrar pijamas adulto e infantil, masculino e feminino. Pra toda a família? Pra toda a família. Do tamanho zero até o tamanho extra G3, pijama em flanela, microsoft, malha fria, PV, algodão canelado. Pra todo tipo de gosto e bolsa. Pra todas as estações, todos os tamanhos. E olha, tem coisa bonita, hein, gente? Vocês estão vendo, a gente tá mostrando tudo aqui da Tiquinhos Pijamas. E o interessante é que são quatro lojas na rua principal de comércio aqui da cidade de Serra Negra, né? Isso, todos na rua Coronel Pedro Tenteado. E aqui na Tiquinhos Pijamas tem uma novidade que eu tenho certeza que você vai gostar, vai se apaixonar. É o cobertor de mangas, hein? A coleção inverno 2016 já começou na Tiquinhos. É isso aí, confortabilíssimo pra você assistir TV lá no sofazão gostoso. Olha que delícia. Conforto e qualidade nunca sai de moda, né, gente? Maravilhoso. Tem que correr pra Tiquinhos. É isso aí. Tiquinhos Pijamas no centro da cidade de Serra Negra. Quatro lojas, coisas lindas, um mais bonito que o outro, porque quem disse que você é de pijama, não tem que ser moderna, tem que estar na moda. Eu acho que tem. Cores lindas, várias estampas, gente, um mais lindo que o outro. Parabéns, viu? Um grande abraço pra você. Obrigada, Dani. O preço acessível também parcela a sua compra. O lugar certo pra você vir pra conhecer uma coleção linda de pijamas é na Tiquinhos. Há mais de 30 anos no mercado. Isso aí. Dá pra acessar a nossa página no Facebook, tá? É Tiquinhos Pijamas. Só acessar lá no Facebook já vai aparecer. Curte nossa página. Toda semana tem lançamento. Tá quentinho demais aqui, mas a gente continua a ter mais novidades da cidade de Serra Negra. Beijo. Obrigada, Gabi. Obrigada. Confiança e credibilidade não se conquistam da noite pro dia. A fármaco está há quase 30 anos no mercado manipulando medicamento pra todo o Brasil. Dá só uma olhadinha no que você vai encontrar de medicamento manipulado por aqui. Além de fitoterápicos e também homeopáticos. E mais ainda. Pra você que procura produtos sem glúten, a fármaco tem tudo o que você procura. Tem também a linha de higiene pessoal para a mamãe, para o bebê. Você encontra aqui também produtos ortopédicos. O ambiente é todo futurista. Bem bacana, bem legal. Gostoso de estar aqui. E você vai encontrar, acima de tudo, qualidade. Traga sua receita pra fazer medicação manipulada aqui na fármaco. Atendendo em todo o Brasil através do site, Tati. www.farmaco.com.br Qual o telefone? 3892-4422 Só lembrando você que é aberto de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, sábado das 8 às 14. Qual o endereço, Tati? Rua Padre João Batista Lavelo, 114, no centro de Serra Negra. Tem pra fármaco a farmácia de referência.